Muito prazer! Muito prazer! Meu nome é Rotário Vindo de outros tempos, mas sempre no horário Peixe fora d'água Borboletas no aquário Muito prazer! Meu nome é Rotário Na ponta dos cascos E fora do páreo Puro sangue Puxando carroça Um prazer cada vez mais raro A aerodinâmica num tanque de guerra Vai lá diz que a terra Um dia de comer Raiz de espadas Como rios de vento Tudo bem Seja o que for Seja por amor as causas perdidas Por amor Por amor As causas perdidas Tudo bem Até pode ser Que os dragões Que os dragões sejam Que os dragões sejam Dos existe Que os dragões sejam